Quais os principais desafios que vocês observam ali no meio corporativo ou vocês enfrentaram nesse meio com relação à produtividade pessoal? E aí eu queria começar com a Thaís, que ela já estava falando sobre isso. Ah, legal, Malu. Esse tema é o máximo, né? Assim, muita coisa pra gente falar. Gente, eu acho que pra mim, e eu acho que cada pessoa vai se identificar com... Se você parar pra pensar nos padrões aí de trabalho da sua vida, você pode se identificar com algum desafio principal. E pra mim o desafio sempre foi o seguinte. Eu sou muito comprometida com qualquer coisa. E isso tem o lado bom e tem o lado ruim também. Porque a gente pode ficar doente com tanta dedicação. E foi o que aconteceu comigo muitas vezes. Então eu entrei no meu estágio, eu queria ser a melhor possível. Não porque eu me comparava com os outros, mas eu queria ser a minha melhor versão, digamos assim, né? Queria trabalhar bem, mostrar resultado, ser criativa, aprender coisas novas. E claro que isso, naturalmente, todos os donos de empresa adoram, né? Então você acaba subindo, vai sendo promovido e tudo mais. E eu sempre fui assim. Só que quando você faz isso, você acaba se sobrecarregando também. Tem uma tendência a se sobrecarregar. Então até hoje, até hoje que eu digo assim, hoje eu tenho uma flexibilidade maior com o meu horário e tudo mais. Quando eu tenho o tempo mais liberado, digamos assim, eu fico pensando. Ah, agora dá tempo de eu voltar a fazer teatro. Ah, agora dá tempo de, de repente, participar do curso de formação de professores no Centro Budista. E aí, se bobear, e assim, são coisas maravilhosas e que eu adoro. Mas se eu deixar, eu volto a ter uma rotina estressante com coisas que eu gosto. A sobrecarga, ela não vem apenas do trabalho em si. Hoje a gente tá focando no trabalho, sim, porque é o tema da nossa temporada. Mas perceba que você é uma pessoa só. Então se você também se sobrecarregar pra caramba com aspectos da sua vida pessoal, talvez isso também impacte no seu trabalho e vice-versa. Porque você é uma pessoa só. Você fica doente, você vai... Então, pra mim, eu penso que o principal desafio é a sobrecarga de trabalho. Isso porque eu tô falando de uma posição privilegiada de poder abrigar esse trabalho pra mim. Mas hoje a gente sabe que nas empresas o que mais tem é uma equipe de 30 pessoas, 22 foram demitidas e as 8 que ficaram tem que fazer o trabalho das outras. E é muito difícil. Às vezes a empresa tá passando por um período difícil, às vezes a empresa faz porque não quer contratar outros funcionários, acredita que os 8 dão conta, vamos ver como vai ser, etc. E aí os funcionários acabam espanando, muitas vezes. Eu recebo muitas mensagens e e-mails, assim, tanto de alunos quanto de pessoas que acompanham aqui o canal, sobre esse tópico. Sobre não terem escolha, sobre terem essa sobrecarga. Fora quando a pessoa tem que ter dois trabalhos, tem que conciliar um trabalho convencional com uma segunda fonte de renda e tudo isso sobrecarrega muito. Então, pra mim, são vários desafios. Mas esse é o que eu escolho pra falar. Concordo plenamente com a Thais. Eu acho que essa parte da sobrecarga de trabalho é uma das principais. Mas eu acredito que também um outro ponto que eu tô aprendendo a lidar com isso agora é equilibrar com a vida pessoal, principalmente depois da maternidade. Que uma coisa era antes, quando eu ainda não era mãe, e eu tinha que equilibrar ali o trabalho com a minha vida fora do trabalho. que, às vezes, eu achava que era bem mais tranquilo. Porque eu sempre fiz muitas coisas que eu gosto dentro do trabalho. Então, na verdade, a minha casa virava tipo uma extensão do meu trabalho. E hoje eu vejo que eu não posso fazer isso. Porque hoje, com o filho, a gente tem que saber que tem que ter um momento que a gente tem que estar presente ali com os filhos. E que eu vejo que é uma dor bem grande que tem dentro de muitas empresas. Tanto que várias demandas que a gente recebe, né? Muitas delas pedem pra poder explicar e dar algumas dicas de como que a gente faz esse equilíbrio entre maternidade e trabalho. E aí eu acho que é realmente onde a gente tem que, literalmente, entender quais são os limites que a gente tem que colocar, né? E por limites é muito difícil, né? Dentro do trabalho e até dentro de casa também, né? Impor limites não é uma tarefa muito fácil. Eu acho isso uma coisa bem complicada e é um aprendizado contínuo que eu tenho, na verdade. Hoje, eu estabeleço dentro da minha rotina que é uma rotina bem cheia, vamos dizer assim. Porque eu tenho os restaurantes. Quando a gente trabalha com restaurante, na verdade, a gente não tem final de semana, feriado, né? Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio bem interessante dentro disso pra poder conseguir trazer uma tranquilidade pra dentro de casa. Então, a minha forma, né? Que eu usei pra poder fazer isso foi conseguir fazer os blocos de tempo. Que é entender, realmente, os momentos onde eu consigo estar ali mais tranquila pra poder estar presente, né? Aqui na minha casa. E essa parte, até acho que eu já tô entrando num ponto que acho que a Malu depois ela vai falar, que é aonde que a gente... Como que a gente resolve os problemas, né? Então, como que eu resolvi o problema da maternidade? Não um problema, né? Mas encontrar esse equilíbrio foi entender como que a minha energia funciona ao longo do dia e dividir isso entre os blocos de tempo. Então, esse é um dos pontos que eu acho que a gente tem que entender como que a gente encontra e o que a gente faz pra poder buscar esse equilíbrio cada vez mais. E também o trabalho dentro de casa em relação principalmente a mensagens, né? WhatsApp, e-mails e tudo mais, que é outro ponto também que eu vejo que sobrecarrega muito, traz uma ansiedade louca, né? Porque você fica, às vezes, ah, não vou olhar o meu telefone, mas, nossa, e se tiver alguma coisa ali muito importante? Poxa, mas eu não tô no meu horário de trabalho, será que eu olho? Então, assim, tudo isso traz uma grande ansiedade nas pessoas e a gente tem que entender como que a gente encontra o equilíbrio entre isso, nisso aí, né? Que eu acho que são os pontos... Eu acho que hoje são os pontos mais difíceis que eu vi e que eu vejo atualmente é isso. Então, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e essa loucura das mensagens e redes sociais que a gente tem que estar aí disponível 24 horas por dia e se você não responde um WhatsApp em dois minutos, a pessoa acha que você tá ignorando e tudo mais. Então, isso aí são as coisas mais importantes que eu acho que a gente teria que ver como que a gente resolve. São os desafios aí. E você sabe, Lu, de que você falou esse negócio dos blocos de tempo, eu amo esse negócio. Eu acredito muito na teoria do fluxo, né? Então, que realmente você vai se conhecendo e aprendendo como que você, a sua energia oscila ao longo do dia pra você compreender qual é o melhor horário pra eu agendar determinada tarefa, determinada reunião, determinado compromisso. Mas eu acho que mais do que isso, é você se permitir, eu acho que isso é uma coisa muito assim também que eu trago do budismo, a coisa do momento presente. Muitas vezes as preocupações chegam e tudo mais, e eu falo assim, não, eu consigo parar cinco minutos pra tomar o meu café e ler o jornal. Então, eu vou parar o mundo, vou beber o meu café, vou ler o jornal. Quando eu acabar isso, eu vejo o que tá acontecendo, porque o mundo não vai acabar ali. E você consegue ter um tempinho pra você. Se a gente não se permitir ter esses tempinhos ao longo do dia, a gente pira mesmo. E aí, eu vou te falar, né, que essa questão do fluxo. Então, eu tenho esse pequeno ritual de manhã que eu gosto de ler o jornal, offline, fico ouvindo a Lo-Fi Girl aqui no YouTube, né, uma musiquinha, ambiente, meu cafezinho aqui e tal. E aí, eu vou iniciando a minha produção de conteúdo, de escrita, né, fico naquele deep work que eu chamo, assim. E pra mim, esse ritmo é muito gostoso. Quer dizer que eu consigo fazer sempre? Não. Tem dias que eu tenho compromissos de manhã, eu tenho que mudar um pouco essa rotina. Mas é entender o fluxo, realmente, de qual é a próxima coisa mais importante. Qual é a próxima coisa mais importante. E todas as ferramentas que a gente usa, né, de produtividade, de agenda do Google, Tudoist, etc., elas servem como lembretes do que a gente tem que fazer. Por isso que elas são tão importantes. Pra dar apoio nesse fluxo. E uma coisa que eu acho importante, igual, por exemplo, pra mim, amanhã, sempre foi o meu momento também. Só que depois que a Catarina nasceu, isso se inverteu. Porque a minha manhã não tem como, a não ser que eu acorde às três horas da manhã. Coisa que eu não estou a fim de fazer no momento. Então, eu inverti. E eu acho que, em vez do meu momento ser na parte da manhã, hoje o meu momento é à noite, depois que ela dorme. E eu vou ser sincera, custei pra poder conseguir aceitar isso. E, às vezes, eu acho que isso também é muito importante. A gente pensar que não tem problema mudar, né? Ainda mais quando a gente escuta tanto de rotina matinal, milagre, né? O milagre da manhã e tudo mais. Talvez você pode fazer o seu milagre da manhã à noite, né? Que atualmente tem sido o meu caso. Eu não consigo... De manhã é impossível pra mim. A Catarina acorda entre cinco e meia, seis horas da manhã. Então, não tem como eu fazer isso antes dela acordar. Então, é da gente também dar essa liberdade e ser mais... Como que eu posso falar? Mais tranquilo com a gente mesmo, né? Porque, às vezes, a gente fica tão ali querendo seguir coisas que a gente vê na internet, que tem que ser daquela forma, e a gente acaba gerando mais ansiedade do que a tranquilidade. Eu acho que é muito importante a gente entender qual que é a nossa realidade e dentro daquela realidade a gente ver o que é possível ser feito pra não gerar mais ansiedade e mais estresse pra gente, né?